Olá, eu sou Fernando Moura, editor da revista SET. Estamos na trilha de broadcast no SET Academy. Vamos falar sobre Dolby Atomos com Carlos Guatanave e ver quais são as perspectivas dentro da TV 3.0 no Brasil. Olá, Carlos Guatanave. Oi, Fernando, tudo bom? Foi um prazer estar aqui falando com a SET. Falando por streaming, claro, falando sobre a televisão, ir um pouquinho para trás para o ano 2020, em plena pandemia, uma das matérias mais importantes da revista que eu escrevi foi sobre os testes da Globo com Dolby Atomos para a TV aberta em jogos do Campeonato Brasileiro. E se falava nesse momento sobre a possibilidade de ter a TV aberta, qual é o balanço que vocês fizeram e quais são os próximos passos? Na verdade, como você mesmo falou, o Dolby Atomos é uma tecnologia de áudio imersivo onde você consegue trazer toda a emoção para o telespectador com o som vindo de todas as direções. Isso traz uma experiência muito mais rica para o telespectador. O primeiro conteúdo que foi lançado comercialmente em Dolby Atomos foi um filme valente nos cinemas em 2012. E para o ambiente doméstico, o primeiro conteúdo original produzido em Atomos, já vão fazer cinco anos também, foi em 2016, com a série Luke Cage, lançado pela Netflix. Então, é um formato, é uma experiência já bastante madura e que os consumidores no mundo inteiro têm a possibilidade de estar experimentando, inclusive no Brasil. Então, hoje nós já temos mais de dois mil filmes de cinema, mais de mil filmes disponíveis no ambiente doméstico para a televisão, quase três mil episódios de séries de conteúdo. Então, de novo, um formato bastante maduro. O que a gente tem trabalhado junto com a TV aberta é trazer essa experiência também para eventos ao vivo. Não sei se você se lembra, mas a gente começou essa parceria em 2015 com o primeiro Rock in Rio, inicialmente na televisão fechada para os consumidores brasileiros. E, no ano passado, fizemos aí a primeira experiência com a televisão aberta, com transmissão ao vivo de um jogo de um campeonato brasileiro para todo o estado de São Paulo. Em paralelo com isso, coincidentemente, a rede amazônica também lançou o seu serviço de áudio imersivo em Dolby Atmos no mesmo mês de setembro de 2020. E, mais recentemente, a TV Cultura também começou a fazer as suas transmissões com a possibilidade de estar transmitindo áudio imersivo. Qual seria a diferença? É uma maior quantidade de banda que você tem que ter na hora da transmissão, além do dispositivo? Como você disse, para quem está em casa, para quem assiste um filme ou para quem compra uma televisão nova, 4K e demais, o Dolby Atmos quase que está embarcado. A questão é que, no dia a dia, parece que é uma tecnologia que ainda está longe de ser. O que é preciso para que isso deslanche e funcione? Não estamos falando mais de 5.1, estamos falando de um step a mais. Esse é um ponto importante. Talvez dois pontos que eu gostaria de ressaltar com você. O primeiro é desmistificar um pouco a ideia de que áudio imersivo é uma tecnologia de nicho somente para uma elite de consumidores. Isso era verdade no passado, mas com o passar do tempo, essa experiência foi sendo democratizada. Então, a gente começou a ter soundbars, barras que você só coloca na frente, e por virtualização, você começa a ter essa experiência. E, nos últimos três anos, o que realmente está avançando muito é você integrar essa própria tecnologia dentro do próprio televisor. Então, para o consumidor que não é um audiófilo, consumidor que não é o tecnicamente avançado, ele simplesmente vai começar a comprar televisores que já vem com a tecnologia embarcada e é totalmente para o gameplay. E esse é um avanço muito grande que a gente está vendo no mundo inteiro. Isso também estimula aos produtores de conteúdo a produzir mais conteúdo nesse formato. Tecnicamente, ele é um formato bastante maduro e simples de ser implementado. O aumento de banda que é necessário para transmitir o Dolby Atmos ele é mínimo. Principalmente quando a gente está falando de uma transmissão de televisão aberta, onde você tem 16 megabits por segundo. O áudio adicional necessário em cima do áudio 5.1 é 300 kbps. Outra grande mudança que ocorreu o ano passado foi na atualização da norma atual da televisão digital terrestre brasileira. Até então, as emissoras brasileiras não tinham normatizado ainda a forma de transmitir o áudio imersivo. E pelas conversas que nós temos com várias emissoras brasileiras, a gente vai ser gratas surpresas no ano que vem em relação a novos serviços, a mais serviços, mais conteúdos sendo disponibilizados na TV aberta em áudio imersivo em Dolby Atmos. A partir do momento que a gente tem a TV 2.5 embarcada com Dolby Atmos, o distanciamento fica menor. Com certeza, a distância vai ser bem menor. E de novo, o consumidor brasileiro já está tendo essa experiência no serviço de streaming. Os grandes benefícios da TV 3.0 é você integrar esses dois mundos. Integrar o mundo do broadcast com o mundo do broadband. Em termos de produção, principalmente de eventos ao vivo, a gente está vendo cada vez mais eventos ao vivo sendo produzidos com áudio imersivo em 4K, em HDR. E os mais recentes são as Olimpíadas que acabaram de acontecer. E um evento que nós brasileiros somos loucos por isso é a Copa do Mundo. A última Copa do Mundo já foi produzida em Atmos, na Rússia, e a próxima no Catar também o será. Pensando na Copa, então, seria possível já ter a Copa em 4K? Com certeza, a gente terá a Copa do Mundo na TV fechada em 4K e Atmos. e acredito e tenho a esperança que na TV aberta nós teremos em Atmos, sim, na TV 2.5. É interessante falar disso porque, em definitiva, a gente está. A indústria do consumo muitas vezes chegou antes do que a indústria da produção da televisão. Será que o 3.0 é o momento de começar a juntar esses caminhos de ter Broadband e Broadcast dentro do próprio aparelho de TV e o aparelho de TV ser um próprio mixer? Qual seria a proposta da Adobe pensando nisso para essa comutação? Porque são mundos que ainda estão separados, Broadcast e Broadband. Por enquanto, caminham por bandas diferentes e provavelmente vai continuar caminhando por bandas diferentes por um tempo. A gente está vendo uma evolução muito rápida nos serviços de streaming, nos serviços IP e essa é uma das propostas da TV 3.0, começar a unificar esses dois mundos. Adobe está muito presente, muito ativa nas discussões no Fórum Brasileiro de TV Digital onde está sendo discutido o que vai ser essa TV 3.0, quais são as tecnologias, quais são os serviços, quais são os feitos que vão estar lá dentro. A nossa proposta em termos de áudio é trazer o mais novo que há em relação à experiência de áudio para a TV 3.0 ao mesmo tempo preservando todo o parque instalado de dispositivos que hoje já estão conectados nas casas dos brasileiros e oferecendo a melhor experiência possível. Como é que eu trago a inovação ao mesmo tempo preservando a experiência de quem já fez o investimento num soundbar ou num home theater na sua casa? Isso tudo é possível através da tecnologia da proposta que a gente está aí fazendo para o Fórum Brasileiro de TV Digital. A TV 3.0 não é única do Brasil. Sistemas semelhantes já foram desenvolvidos, já foram estandarizados na Europa, nos Estados Unidos e por isso os fabricantes de TV já estão implementando o sistema de áudio dentro dos seus televisores onde eles conseguem identificar o áudio que está chegando e adaptar esse áudio para o dispositivo que está conectado depois. Então, o consumidor não tem que trocar nada. Obviamente, ele vai ter que comprar uma TV nova porque faz parte do sistema 3.0, mas ele pode pegar o home theater de 10 anos que ele tem na casa dele e conectar nessa nova TV e vai estar funcionando. E, de novo, a nossa proposta é você fazer isso de uma forma que seja transparente para o celular. Será que a TV 3.0 pode ser um momento onde as pessoas, o público normal, entendam a diferença que se estabelece na hora de saltar de um 5.1 para um átomo? Porque, por enquanto, quando você ouve, sempre se fala de qualidade de vídeo e poucas vezes se fala da qualidade do áudio. A gente reconhece, mesmo a comunidade técnica, mesmo os desenheiros da televisão, eles olham o primeiro vídeo e depois o áudio. Então, trabalhar com áudio é sempre uma tarefa meio em glória, mas o que a gente tem notado, sim, nos últimos anos é um foco cada vez maior no áudio, inclusive pelos consumidores. Dois pontos que os consumidores sempre falam que eles prezam e querem na próxima geração de TV. O primeiro é inteligibilidade do diálogo. Esse ponto principal da inteligibilidade do diálogo pode ser atacado no dia zero, inclusive para conteúdos legados, inclusive para conteúdos que foram produzidos anteriormente à TV 3.0, seja em estéreo, seja em 5.1 e isso melhora automaticamente a experiência do consumidor que está na outra ponta. E o outro ponto que o consumidor está falando para a gente que eles têm interesse é na questão do áudio imersivo, porque ele já está vendo que o áudio imersivo já é uma realidade nos serviços de streaming e ele também quer ter essa experiência na TV aberta. A seguir, falamos um pouco sobre a perspectiva da Dolby dentro do projeto e as propostas da TV 3.0 do Fórum do Sítimo Brasileiro Televisão.